olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou dar continuidade aqui tá aqui eu parei na carreira 9 o primeiro vídeo vai estar aí embaixo na descrição ok então aqui continuando eu vou caminhar até aqui o último ponto alto as três correntinhas mais dois pontos altos nesse mesmo lugar uma duas três correntinhas aqui no primeiro ponto alto eu faço meu grupinho de três pontos altos três correntinhas agora vou trabalhar aqui na argolinha tá então eu venho diretamente na argolinha e vou trabalhar aqui 24 pontos altos ok então aqui feito os 24 pontos altos eu faço as três correntinhas eu venho aqui no último ponto alto passa o meu grupinho de três pontos altos aqui três correntinhas aqui no primeiro ponto alto eu vou repetir três pontos altos faço as três correntinhas e aqui na próxima argolinha eu vou repetir a mesma coisa aqui ó ok então aqui eu aprendi com um ponto baixíssimo agora eu vou caminhar novamente tá aqui assim subo as três correntinhas e aqui eu vou fazer mais dois pontos altos ok vem aqui no próximo ponto alto e faço aqui diretamente meus três pontos altos ok vai ficar assim tá bom uma duas três correntinhas agora eu vou trabalhar aqui nos pontos altos duas lançadas aqui no primeiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto duplo sem terminar duas lançadas no ponto seguinte um ponto alto duplo sem terminar tá a desculpa eu fiz aqui errado é aqui no seguinte tá e aqui no próximo um ponto alto duplo sem terminar uma duas três quatro cinco correntinhas então é assim que eu vou trabalhar aqui tá ó no seguinte um ponto alto duplo sem terminar no seguinte um ponto alto duplo sem terminar no seguinte um ponto alto um ponto alto duplo sem terminar arremato e faço as cinco correntinhas de espaço depois é só repetir ok quando eu terminar aqui tá eu faço aqui três correntinhas vem aqui no último ponto alto do grupinho e faço um grupinho de três pontos altos aqui nesse mesmo lugar aqui no ponto alto no primeiro faço novamente meu grupinho de três pontos altos tá agora é só repetir três correntinhas duas lançadas aqui no primeiro ponto alto um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato e faça cinco correntinhas de espaço ok então agora eu vou fazer a última carreira aqui tá então vai ser assim começa com uma correntinha aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo vou vir aqui no seguinte um ponto baixo vou pular 12 aqui no terceiro ponto alto um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo então aqui nessa argolinha vou fazer um ponto baixo 23 pontos baixos tá vou passar para a próxima argolinha vou fazer um ponto baixo vou fazer um ponto baixo 23 pontos baixos 3 correntinhas fecha aqui um pico com um ponto baixíssimo e aqui eu completo mais dois pontos baixos então agora eu vou para a próxima argolinha e faço aqui novamente três pontos baixos um pico de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo e termino com dois pontos baixos então aqui eu vou completar essa parte e já volto então já fiz essa parte tá então aqui eu vou só repetir tá então aqui nesse espaço vou fazer um ponto baixo 23 pontos baixos aqui no ponto alto um ponto baixo baixo aqui no seguinte um ponto baixo eu vou pular um e dois aqui no terceiro um ponto baixo novamente aqui no seguinte um ponto baixo aqui eu faço três pontos baixos e aí eu começo aqui novamente então aqui eu faço três pontos baixos 3 correntinhas fecha um pico com um ponto baixíssimo e completo argolinha aqui fazendo mais dois pontos baixos aí eu passo para o próximo e vou repetir ok então agora eu vou passar para vocês como emendar ok então olha só agora eu vou emendar tá então aqui eu fiz um dois três quatro ficou ok então aqui no seguinte faço um ponto baixo dois três uma correntinha ok então aqui eu vou contar na outra peça um dois três quatro então aqui no quinto que eu vou emendar tá então eu pego aqui por baixo tá um aqui assim por baixo e faço aqui um ponto baixo ok uma correntinha volta aqui e fecho um picô com um ponto baixíssimo tá aqui na argolinha eu termino com dois pontos baixos vou na próxima argolinha faço um ponto baixo dois e três uma correntinha eu venho no próximo picô tá vou pegar aqui por baixo pra ficar avesso com um avesso com um avesso aqui tá faço um ponto baixo uma correntinha aqui eu termino fazendo meu picô com um ponto baixíssimo tá vou pegar outra vez aqui escapou aqui na argolinha terminou com dois pontos baixos ok a primeira emenda vai ficar assim ok aqui eu vou seguir fazendo tá normalmente aqui um ponto baixo dois três três correntinhas fecha que um pico cozinha com um ponto baixíssimo mais dois dois pontos baixos faço aqui para o espaço faço mais um ponto baixo dois três pontos baixos aqui no ponto alto um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui eu vou repetir tá três pontos baixos aqui dois e três vou começar novamente aqui na argolinha um ponto baixo dois e três faço um picô com um ponto baixíssimo termino com dois pontos baixos passo para o próximo espaço e passo um dois três correntinhas ou desculpa três pontos baixos e uma correntinha tá então aqui é o seguinte eu eu aprendi dois tá o último eu vou deixar solto sem prender ok aqui eu deixo solto o primeiro tá vou prender mais aqui ó então aqui no segundo eu prendo fazendo a mesma coisa tá então aqui eu faço um ponto baixo uma correntinha volta aqui faço um ponto baixíssimo aqui na argolinha faço mais dois pontos baixos para terminar passo para a próxima argolinha e vou repetir um ponto baixo dois e três uma correntinha pega o próximo picô tá aqui por baixo para ficar avesso com avesso tá e faço aqui um ponto baixo uma correntinha volta aqui fazendo um ponto baixíssimo e aqui eu termino com dois pontos baixos ok agora é só seguir fazendo a carreira normalmente tá quando você for prender a outra peça você vai virar assim dessa forma tá então aqui é o seguinte olha só eu vou explicar aqui porque aqui é igual tá eu deixo um sem empreender vou aprender 1 e 2 esse picozinho no meio ele vai ficar solto também então esse e esse vai ficar solto você vai aprender aqui e aqui ok então aqui é a mesma coisa tá esse outro lado é igual deixa 1 prende 2 ok quando for prender a outra peça então o sempre o do meio você não prende você prende somente 2 ok então olha só que bonitão que ele fica né então é isso se vocês gostaram deixa o joinha até a próxima obrigada beijos fica com deus tchau e aí e aí e